Bem-vindos de volta ao Fallout. No último episódio nós libertamos os quase-escravos que a Lydion pegou. E agora nós somos totalmente odiados com eles. Vamos seguir em frente para outra cidade, que é onde tecnicamente está o pessoal que matou a gente. Então vamos até lá. .. . Estrena que eu vou ter nenhum bicho agora. . . . . reclamando e pedindo jogo não é isso a estrada fica pra lá pra cá e acho que esses caras são da legião está lutando alguém com a level up a gente precisa de mais speed 10 pontos em speed 40 agora tá bom vamos colocar mais três pontos sobre survival mais dois pontos lá que temos mais coisas que nos liga hum isso é bom velho velho feliz e esse bom tóquio a gente ganha mais três de sobrevivência é bom o que eu vou dar cinco por cento a mais de dano isso é muito bom que eu tô dando muito pouco dano se tiver para ganhar mais xp também acho que eu peguei esse aqui que eu dou cinco por cento a mais de dano dano é no sildo e doua Ah, exatamente onde a gente tem que ir, mas... Ah, exatamente onde a gente tem que ir. Nossa, eu achei que ia acertar a minúscula. É isso que acontece, deles explodirem. Ah, era a caravana que estava passando por aqui. Então, eu estava em dúvida se eu devia ter atacado eles ou não, né? Daquela forma, mas... Por causa dos presos da NCR. O preso está atacando as caravanas também, então... Compensa assim. Esse aqui não era da caravana, não. Era um prospector. Esse era o mercenário que estava com eles. Aqui não é aquela cidade estranha lá? Eu acho que é. Ops. Eita! Tá tendo mais tiro aqui atrás? Isso tudo porque a gente estava querendo ir para aquela cidade, né? Só isso. Rida, hein? Teve galera morta aqui. Dessa vez não, viu? E da NCR, galera. Pegar uma Dog Tag e Dncr não é bom? Olha lá. Viper. Olha lá. Vences bem-vindos. Que tal...? Uns isso aqui tá... eis... uns isso aqui tá... eis... 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 o... eis... eis... Eu acho que vou ter que colocar... é... Coisa de idade, não vou... ah, droga! Não era para conseguir. restrição de idade nos meus vídeos depois dessas coisas aqui mano já tem isso tipo esse mercante aqui mercador parou não é travou eu vou encontrar eu ela realmente travou tipo não é ele não sei mais quem é que tem dois que pôr mexer no jeito estranho não fazer o que é né o ranger station charlie eu não sei se eu vim até aqui da outra vez acho que não não é bem longe onde eu fui da outra vez e aí o carran doesn't like it when civilians wander into military outposts so if you're on business better make it quick eu falo sobre os rangers part scout part comando part sheriff the training is brutal and i'd say eight out of ten recruits wash us out before the end before you get your ranger badge you've got to prove you can be quieter than a shadow and more ferocious than a deathclaw deathclaw tem um monte de rangers em mojave couple dozen i'd say most of them posted at stations like this one we either move the station or patrol the immediate area e e como alguém serve no ranger rangers mostly draw from the basic ncr army a trooper who shows exceptional skill at fighting and scouting can be nominated for the training ok eu vou falar sobre outra coisa sure ah o que era aquilo sobre o maca rádio signal out here can be pretty spotty because of all the hills sometimes our schedule updates don't go through when it happens enough times they send someone over to check up on us lately we've been getting extra medical supplies for some reason i'm in no rush to give the supplies back either ok ah tudo bem se eu pegar um pouco ah i shouldn't have said anything in the first place and i'd rather not get you into the habit of crossing the ncr ok o que é esse lugar ranger station charlie we're responsible for keeping the highway up through novak civilized ok alguma coisa de esquisito acontecendo por aqui tudo quieto no momento ranger baumont is in charge here but he's off leading a patrol talvez o cara acabou de morrer ok see you around hum ai eu não sei se tem por aqui nada que eu possa pegar ah moço desculpa eu derrubei suas coisas ai nem tem nada opa nossa caramba poca posso pegar nada aqui Nossa, é aqui que vocês moram, eu tenho sim. Ok. O que é isso? Cheio. Opa! E aí, precisa de alguma coisa? Nada. O que lhe aconteceu ali? E aí, precisa de alguma coisa? E aí, precisa de alguma coisa. E aí, precisa de alguma coisa. E aí, precisa de alguma coisa? 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 Que estranho Quem é você? Rangers, Angie, Bugalo Olha ele aqui Olha lá, Angie Você faz aqui, Angie Você tá com a NCR, né? Estava Estava Ah Sempre falava com eles Eles iam fazer piada com você Agora eles não estão me respondendo Será que eles cansaram de você Ou será que eles estão mortos? Ficaria melhor se eu fosse lá checar? Ah, não Não, não Eles vão pensar que eu estou tendo problemas de deixar Eles são bons soldados Eu não lhe dou o suficiente crédito Ah, olha O que aconteceu com a Brenna? Sim, duas Na verdade, a primeira vez Foi mais como meio do meu corpo Knocked me out of the Rangers This time E o que você fez? Eu vou pegar ele fora E eu percebo que ele está Tinha algo em sua mão Ah, ele tinha uma bomba Ele se abriu no closet E é quando eu vejo a grenada Ele está deixando aos meus pés Ah Eles fazem isso muito, a Legion Usando crianças Eles sabem que nós vamos hesitar De qualquer forma, essa foi a primeira vez A segunda vez Eu caí naquelas stairs Em frente do motel Só em caso Eu pudesse pensar E eu iria colocar tudo por trás Que bom É, seu corpo que está Seu corpo que está Seu corpo que está numificado Não somente Então Você está brincando, né? Que você acha que você é inútil Ok New Anonymous Trainment Olha, aprendi um negócio Legal Seria legal descansar, né? Ah, eu estou procurando Para um homem Um coach Não, mas eu já estou Estou ligado por um tempo Agora Não estou conseguindo Seu corpo como o usual É uma cidade pequena Eu tenho certeza Que alguém teria notificado Alguém assim Se eles virem assim Ok Então, muito obrigado Ei, ah Espera um segundo Eu sei o que eu disse Mas Se você se encontrar No ranger Station Charlie Deixe-me saber o que você encontra Eu estaria interessado Eu passei por lá Alguma palavra sobre Station Charlie? Ah Ah Ah, eu passei por lá Olha para Eu acho que vou ter que voltar Lá depois Flips Flips Brisco Flips Brisco Vamos, corta o robô Roubou Nossa, quanto dinossauro Meu Deus Não tem ninguém aqui Minha Então, tudo bem Só não tem ninguém aqui Minha 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 Vem no hospital de Cannes! Ah, então eles estão, aqui é um e-mail que eles deixaram para alguém daqui, mandaram, né, para o Manny, e esse Manny descobriu, ele ficou quieto, deixou os cães passarem, Resumindo, o cara passou por aqui, McMurphy. Eles vieram para Boulder City, ok, não dá mais uma explorada antes, porque eu preciso me recuperar, conseguir umas balas, Desenvolvindo, eu sou o weather for flying, it's times like these that make me miss it all. Desenvolvindo, você é um piloto? Vertebird Pilot, 71 missões e só um chopper. Rotor malfunction over Klamath, hard landing, mas eu passei fora. O que você faz, Inovac? Eu ajudo as pessoas retirarem os mais complicados bits de salvagem que eles trazem, enginas, principalmente. Os bits e pedidos que nós levamos, normalmente, custam mais do que a coisa colocada. Você voa para a NCR? 4? Não, não exatamente. Foi um tempo atrás, as coisas são muito diferentes esses dias, e esses dias estão bem atrás de mim. E aí, você? Oh, por favor, não me matem. Eu sinto que eu vou ter... Espera, você... você não trabalha para o Sr. Bishop, do você? Não. Por que ele estaria atrás de você? Oh, bem, isso é só uma grande desprezão, viu? Sr. Bishop, bem, ele me ganhou muito dinheiro, e, você sabe, ele é um cara ocupado, então eu meio que pensava que eu ia... Eu roubo dele. Ah! É só que eu tomo um problema do emprego. Também, eu poderia ter... Uh... Um... Um tipo de... Eu vou te falar se eu descobrir qualquer trabalho para um cantor, mas... Você fazia isso? Ótimo! Eu realmente aprecio isso. Oh, então você tinha ouvido. Sim, é certo. Eu era o grande clube do Drotha Shark. As pessoas costumavam pagar centenas de capas para me ver. Sim, sim. Marcas de sangue. Alguém vomitando quando sangrava. Perdecar, mas ficou roubando o negocinho. Mas eu precisava... Surgical... Nossa, mano. Tô com medo do que aconteceu aqui. Tudo cirúrgico... Hum... Essa tem chave. Como é? O Prim é um novo sheriff. Tem que manter os gangsters de powder. Vamos entrar aqui agora. Olá. Jenny May Crawford. Bem, bem-vindo a você. Estou cansado da rua. Por que você relaxa esse pedaço? Deixe essa boa cidade cuidar de você. Ah, você não conhece. Ah, você não conhece. Oh, o que eu estou fazendo? Estou pensando em fazer uma boa impressão. E nem esqueci de te dizer o meu nome. Eu sou Jenny May. Eu me cuidado com as pessoas aqui no motel. As longas que eles não são troublemakers. Hum... O que eu estou fazendo? Nós estamos em um pequeno deserto. Nome de Novak. Esse é o Dino Delight Motel. E é meu nome. Ah, é interessante fazer isso. Bem, tem o Dinky, o mascote da cidade. Ele é uma espécie. Você provavelmente já viu ele quando você entrou. Mas você pode ir lá dentro também. Ah. Na rua para o oeste, tem o Repcon. É o antigo Rocket Factory. Há alguns personagens sinistrados lá no tempo. Então você pode ficar claro. que não devemos ficar mais. Mas fique tranquilo e goste de ir bem-vindo. E aproveite a boa companhia. Neste compra aí. Bem, não é chamado mais? Então é o Helios-1. Existia ter sido uma planta da infectade na dia. E há uma cidade bem perto daqui, chamada Nelson. Existia ter sido um lugar tão delicadinho até as homensas. Mas temos... Bem, o que é isso? Agora nós temos... Onde eu posso conseguir o suplais? O que tem acontecido na cidade, finalmente? Bem, vamos ver. O Dusty McBride está perdendo alguns brahmin, mas isso é provavelmente o calor, mais do que nada. Honestamente, foi muito quieto. O Ranger Andy ainda está doido, mas nós temos esses dois garotos de Sniper, assistindo a rua dia e noite, mantendo o sujeito de Novak. Eles foram uma bênção. Ok. Me fale sobre Repcon. Eu só sei o que eu ouvi. Há alguns gulhos que saíram um tempo atrás. Sempre assim, haverá uma comocência dessa direção. Explosões e tal. Cuidado por estrangeiros! Ok. Não, mas eu não tenho o que falar com vocês. Eu espero que vocês encontram tudo para vocês. Eu quero alugar um quarto. Bom, eu acho que isso é uma boa ideia. Eu vou te dar uma boa renda e você pode ficar o tempo que você quiser. Ainda assim até a seguinte. Maiva dezembro. Sem capsa? Ok. Eu estou feliz que você tem com nós. A sua sala vai ser o menor na top da cidade da sala, mais perto da sala do obviously. Aqui está a sua chave. E me saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para você poder fazer o seu lugar melhor para vocês. Acabora! Vá gente. Não tem mais nada, a gente pode descansar então, recuperar HP, etc. Então nesse episódio, eu acho que eu posso entrar aqui agora. Então nesse episódio a gente... Ah, eles chegaram na cidade. Bom, nesse episódio a gente, depois de ter liberado os caras, a gente veio até aqui, Ranger Station. Onde tinham pessoas da Legion atacando, na proximidade, atacaram esses caras que estão chegando ali agora também. Coitados. Hillios, a gente pode subir lá depois pra dar uma olhada. Esse bunker a gente pode dar uma olhada também, mas a gente tem que voltar aqui pra ver no... O Charlie, em Charlie, se tá tudo certo. E eles foram pra Boulder's Heat, a gente tem que ir pra lá depois também. Então a gente vai descansar agora, esperar... Tem um ursinho, tem rádio... Aqui tem um ursinho. Tem um ursinho... Tem uma ursinho... Tem um ursinho. Tem um ursinho... Sugar Bombs... Bana Beats, tem comida... Desk... refrigerador vinha com outra coisa já está bem suja em moço a gente pode dar uma uma hora de descanso eu peguei tudo vou restar é isso aí galera então deixe seu like se inscreva deixe um comentário com críticas elogios ou o que você quiser para ajudar melhorar o canal então já ficando por aqui muito obrigado e até mais